Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas de reposição que eu fiz, tá? Comprei lá no atacadão e eu acredito que tem atacadão na maioria das cidades aí, né? Então, por isso que eu tô gravando o vídeo, que é pra vocês terem mais ou menos uma noção de quanto eu paguei em alguns ingredientes, pra que vocês possam tá comparando aí na cidade de vocês ou até mesmo pra vocês aproveitarem também o preço, né? Porque se aí tiver o mesmo mercado que eu fui, vocês podem ir lá se vocês acharem que tá um preço bom e comprar lá também, né? Não é propaganda, tá? Que eu não tô ganhando nada com isso. É só mesmo pra que vocês tenham uma ideia, pra ter uma base aí de quanto que eu paguei nos ingredientes. Vou começar mostrando aqui, ó. Esse chocolate em pó, 50% cacau. Esse aqui, ó. Esse aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês assim. Ele tem, essa caixa aqui tem... Nossa, tá caindo tudo aqui agora. Dois quilos, tá? É uma caixa com dois quilos de chocolate em pó, 50% cacau. Eu paguei R$29,90 nessa caixona aí de dois quilos, tá bom? Rende bastante. Dá pra fazer muito brigadeiro. Aí, eu vou mostrar já aqui logo pra vocês. Aqui, vamos aqui. Doce de leite. Eu comprei esse doce de leite que logo eu vou fazer uma receitinha e vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Esse doce de leite, ele foi... Deixa eu achar aqui pra vocês o preço dele. Foi R$3,15. R$3,15 esse pote de 400 gramas de doce de leite. Aí, eu comprei aqui também uma ameixa em calda, que é pra colocar naquele pudim de coco, tá? Vou gravando o vídeo aí, vocês vão ver onde eu vou usar esses ingredientes. Essa ameixa, vou falar aqui o preço pra vocês. Foi R$3,69, tá? Pote de... Aqui fala 300 gramas. R$3,69. Aí, eu comprei também esse potinho aqui de cereja, tá? Cerejinha pra colocar nas nossas sobremesas aí. É um potinho de 210 gramas. É que eles colocam aqui dois pesos, né? Acho que é o peso com a calda e o peso sem calda. Acho que é isso. Ó, cereja em caldas. 210 gramas. Vou pegar aqui o preço pra vocês. Esse potinho de cereja foi R$6,99. R$6,99. Comprei aqui também esse pacotão aqui de bolacha maisena, que ó, que eu uso bastante, vocês sabem, pra fazer tortinha e pra fazer pavê no pote. Tô derrubando tudo aqui. Esse pacote foi... ele custou... Tá aqui, ó. R$3,38. R$3,38, ele vem com três pacotinhos. Aí, eu comprei também esse potinho de Nutella. Que é de... quantos gramas? 140 gramas. Esse potinho aí, gente, foi R$7,99. É muito caro, né? Eu acho muito caro um potinho desse. Mas, tudo bem. Tudo isso aqui vai ter vídeo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos aí, que tudo vai ter vídeo. Aí, eu comprei também esses pacotes de farinha de trigo aqui, ó, de um quilo cada. Essa farinha de trigo, ela foi... Deixa eu ver aqui o preço dela. Foi R$2,65. Eu já usei ela várias vezes. Eu gosto dessa farinha de trigo, tá? Tem sido boa. Pra fazer bolo, que eu faço bolo no pote, né? Tem sido boa. R$2,65. Aí, esses pacotinhos de coco ralado. Esse coco é bom também, tá? Esses pacotinhos, ele foi R$1,09. Era o preço de cada um. Mas, você comprando três pacotinhos ou mais, saía mais barato. Ficava R$1,00, tá? R$0,99 cada um. Quando você compra ele, assim, em mais de três quantidades. Três pacotinhos. Aí, eu comprei também aqui, ó, esse pacote de chocolate fracionado branco. Dessa marca aqui, ó. Um quilo e dez. E comprei também o meio amargo da mesma marca, tá? Um quilo e dez também. Bem, esses aqui, esse chocolate fracionado, foi R$16,50 cada pacote, tá? R$16,50. Comprei leite em pó, né? Comprei dessa marca aqui, Italac, de 400 gramas. E o preço foi R$7,40 cada pacote desse de leite em pó. R$7,40. Comprei também esse pacote aqui de achocolatado Nescau. Ele tem um quilo e duzentos, tá? E foi R$12,90. R$12,90. Às vezes, eu compro aquele três corações. E... Porque ele é mais barato. Inclusive, ele tava sete e pouco lá no atacadão. Mas eu preferi comprar o Nescau, porque aquele chocolate lá, ele vem só 700 gramas. E esse aqui vem um quilo e duzentos. Então, quer dizer que vem meio quilo a mais do que aquele outro. Então, eu achei que dava na mesma, praticamente. Peguei esse aqui, que é o Nescau. E também comprei esse potinho aqui de iogurte natural. Vocês vão ver, acho que vai ser o próximo vídeo. Eu vou utilizar ele na receitinha. Uma receitinha maravilhosa, gente. Pensa que delícia. Vou usar esse potinho aqui de iogurte natural. E o preço dele... Foi R$1,59, tá? Esse foi o preço dele. R$1,59. Tava de promoção. Eu já comprei ele outras vezes por R$1,70, R$1,80. Tava R$1,59. E comprei aqui também uma caixa de creme de leite. Deixa eu abaixar aqui, ó. Comprei a caixa inteira desse creme de leite camponesa. Eu nunca tinha comprado esse creme de leite, porque eu não encontrava ele aqui pra comprar. Aí muita gente comentava que ele é bom também porque ele tem 20% de gordura. O teor de gordura dele é 20%. Eu só tinha encontrado até então o Aurora com esse teor de gordura, 20%. Então eu encontrei hoje esse camponesa e tava bem baratinho. Eu gosto muito de usar o creme de leite caseiro pra fazer geladinho, justamente por essa questão do teor de gordura e pela economia. Mas ultimamente, gente, eu não tô tendo tempo de fazer, tá? Eu ando numa correria e não tô tendo tempo de fazer o creme de leite caseiro. E também quando eu encontro esse creme de leite industrializado com preço bom, eu acho que convém eu comprar já pronto, né? Quando o preço tá bom, que sai mais barato do que o caseiro. Então eu vou passar aqui o preço pra vocês. Esse creme de leite camponesa, essa caixa completa foi R$45,36. Paguei R$45,36 na caixa. Vou falar pra vocês o preço que saiu cada unidade. Então cada unidade dele saiu por R$1,68, tá? R$1,68. Então foi um preço bom por ser um creme de leite que, principalmente pra fazer geladinho, né? Ele é muito bom porque tem um teor de gordura de 20%. Não tô conseguindo focar aqui, ó. 20% o teor de gordura. Nossa! Deixa eu ver se eu foco aqui pra mostrar bem pra vocês. Ó, tá aqui. Ó, 20% de gordura. Então, pra geladinho gourmet, pra qualquer geladinho, né, pessoal? É uma maravilha. Porque quanto mais gordura no geladinho, mais cremoso ele fica. Então, pras outras receitas também é bom. Porque quanto mais teor de gordura tiver o seu creme de leite, mais cremosa vai ficar a sua receita, tá bom? Então foram essas coisinhas aqui que eu comprei, tá? Eu comprei também, nem tá aqui. Uma mistura láctea. Mistura, deixa eu ver aqui o nome direitinho. Aquela que é igual leite condensado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi bem baratinha. Mas aquela nem tá aqui. Ela é pra fazer uns docinhos aí. Porque ela é bem, a consistência dela é mais ralinha. Então ela é pra fazer docinhos é ótima. Pra não ficar duro. Deixa eu ver se eu acho aqui o preço pra falar pra vocês. Quanto que foi. Não tô encontrando. Mas é isso, pessoal. Basicamente é isso aqui que eu comprei, tá? Ai, não tô achando aqui. Pera aí. Ela foi R$64,00. Tá? É daquela marca Triângulo. E ela é bem... Ela é bem... Por ser mistura láctea, né? Ela parece bastante com o leite condensado. Porque ela tem uma consistência muito boa. Então é isso, tá? Essas foram as comprinhas de reposição que eu fiz. Que eu queria passar aqui pra vocês os valores. Pra mais ou menos vocês terem uma ideia quanto que eu paguei aqui. Pra vocês compararem aí com o que vocês estão pagando aí. E saber também como que tá o preço desses produtos aqui lá no Atacadão. Porque eu quis falar sobre o Atacadão. Porque é um mercado atacadista. Que tem praticamente em todas as cidades. Provavelmente tem aí na sua. Talvez eu esteja te ajudando aí. Te passando o preço que tá lá. Né? Se compensa pra você comprar lá ou não. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu joinha se você gostou. Obrigada a todos que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.